É hora, pessoal! É hora de nós começarmos mais uma jogatina aqui no canal do Aka de Hearts of Iron 4. Meu nome é o Aka, é um prazer ter você comigo. E, galera, pra gente começar, eu gostaria de pedir pra você descer aí e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar podendo de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. E deixa eles comentários pedindo por mais episódios de Hearts of Iron, porque isso ajuda demais, tudo bem, pessoal? Vamos pra jogatina, olha só, o que nós vamos fazer? Vamos começar um single player aqui, nova campanha, com seleção de país aqui. E o que nós vamos selecionar vai ser um país que vocês têm pedido bastante, que é a Finlândia, pessoal. Dessa vez eu não vou jogar no Iron Man Mode, vamos jogar com modo histórico aqui, let's go! E pra começar, eu gostaria de te convidar pra participar do meu curso do Zero Programador, o link tá aí na descrição. Na verdade, isso aqui é uma turma fechada que eu sempre faço, pessoal, onde eu ensino programação do total zero, até você se tornar um profissional de verdade da área. A ideia é você passar por toda a base da programação que você só aprenderia em universidades, em cursos superiores, e também te passar todo o meu conhecimento sobre ferramentas que são utilizadas no mercado de trabalho. Como construção de APIs REST com Spring, utilizando Java, construção de front-end utilizando React, utilização de Git e GitHub pra controle de repositório, várias técnicas de teste de software, e assim vai, pessoal. Tem muito conteúdo, o curso é pra ter uma duração aqui de mais ou menos um ano, tá bom, pessoal? Pra você que não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004, e eu comecei a desenhar ali minhas primeiras linhas de código, a escrever minhas primeiras linhas de código em 2002. Tem muito tempo que eu trabalho com isso, pessoal. Vem aprender com quem realmente quer ensinar, e inclusive se preocupa na maneira de te ensinar pra você ter a sua jornada da maneira mais fácil possível, tá certo, pessoal? Vem comigo, o link tá na descrição, vai ser um prazer ser o seu orientador aí na sua jornada. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente é o seguinte, vamos colocar algumas fábricas produzindo coisas. Primeira fábrica que eu quero colocar pra produzir equipamento de plantaria. Eu já vou colocar aqui, porque eventualmente nós vamos colocar esses caras aqui também, artilharia e antiaéreo aqui. Na verdade, artilharia eu vou até cancelar aqui, pessoal, porque eu coloquei errado, tá? Eu quero artilharia... Não vamos colocar isso aqui não, porque senão a gente vai gastar pontos. Vamos colocar dessa forma aqui, tá ótimo por enquanto. Isso aqui vai demorar um pouco pra gente começar a produzir isso. Vamos produzir aqui alguns convois também, porque isso faz sentido pra nós. Outra coisa que nós vamos fazer é justamente pedir um pouquinho aqui de aço dos Estados Unidos pra que a gente tenha a melhor produção possível aqui dessas coisas. Vamos ainda construir algumas coisas aqui. Na verdade, eu vou começar um pouquinho diferente. Me disseram isso aqui, eu quero testar pra ver se vai funcionar, pessoal. Nós vamos pegar aqui infraestrutura, colocar um desses lugares com infraestrutura máxima, que no caso pode ser aqui. São duas infraestruturas que nós temos que construir aqui. E depois nós vamos construir aqui uma fábrica civil e duas fábricas militares. Feito isso, pessoal, vamos clicar nas nossas pesquisas. E como pesquisa, nós vamos com o padrão de mais pesquisa, mais produção e também mais construção. Agora, como foco nacional, nós vamos, ao invés de ir pra zona nêutica aqui, que é o modo histórico, tá? O modo histórico que ele vem aqui nesse Roma, nós vamos pro lado do fascismo, pessoal. Por quê? Porque tem algumas coisas aqui embaixo que me interessam bastante. Vamos pra ala da direita aqui. O que vai acontecer? Deixa eu explicar um pouquinho como que a Finlândia funciona pra vocês. A Finlândia, pessoal, é governada aqui pelo Per-Ering-Whatever aqui. Eu não vou pronunciar esse nome, não consigo. Mas, enfim, é por esse cara aqui. E nosso sistema de governo aqui, ele permite com que a opinião pública seja muito forte. Como assim? Se a gente clicar aqui, pessoal, nós vamos ver que tem essa aba aqui. E essa aba, quanto mais pra esquerda, mais desacreditado a opinião pública está do comandante e mais pra direita, mais acreditando nas palavras dele, ela está. Se a gente passar o mouse aqui, dá pra ver vários bônus que isso dá, tudo bem? Ou vários debuffs que isso dá, caso esteja pra baixo. A ideia aqui, pessoal, é realmente tirar esse cara. Então, eu não vou fazer nada aqui pra deixar a opinião pública acreditando nele. Porque nós vamos tirar ele. Nós queremos fascistar aqui e trocar o governador, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer nesse momento. Só que uma coisa muito importante que nós temos que fazer é realmente pegar nosso exército. Nós olharmos aqui, nós estamos com nada de equipamento estocado, basicamente. Vamos pegar nosso exército aqui e o que eu vou fazer, pessoal, é literalmente deletar esse exército. Ah, Waka, por que você fez isso? Calma. Calma. Você vai entender por quê. Feito isso, uma coisa que nós poderíamos fazer é justamente aqui vir nos nossos navios. Eu vou juntar eles, vou colocar esse comandante aqui e vou mandar eles exercitarem. E outra coisa que nós poderíamos fazer também seria pegar nossos aviões e colocar eles pra exercitar. Mas adivinha só? Não temos aviões. Agora que nós já escolhemos tudo aqui, pessoal, vamos colocar na velocidade máxima. Eu vou esperar passar um dia aqui para que o equipamento venha pro meu bolso aqui. E agora que ele veio, nós vamos aqui na parte do mercado internacional e vamos vender todos os nossos equipamentos. Tudo bem? Vou clicar aqui, clicando aqui pra selecionar todos os equipamentos e vou tentar vender pelo maior preço possível. Na verdade, no caso de tanques não, porque tanques são bem caros, eu vou vender depois de preço normais, tá? Só que o restante de equipamentos, eu sempre vou vender pelo maior preço possível aqui. O que significa... Não, é, você não. Eu não quero vender não. Agora, equipamento de suporte, a mesma coisa aqui, nós vamos vender pelo maior preço possível. O que significa vender equipamentos, pessoal? Basicamente, outras nações vão pagar fábricas civis por essas coisas. Uso de fábrica civil, poder industrial, tudo bem? Assim que as coisas aconteceram, eu vou mostrar pra vocês. Olha só que bacana. Já tenho propostas aqui pra compra dos meus rifles. Então, quem tá querendo comprar aqui é a Argentina e a Turkey. Vamos vender pra eles, não tem porquê não. Vamos tentar, inclusive, aceitar dos dois aqui. Não sei se isso é o suficiente. E agora, quando eu abro aqui de novo o mercado internacional, olha só que maravilha. A Argentina, ela está comprando aqui de mim justamente os meus equipamentos. E a Turkey também está comprando de mim meus equipamentos. Eles estão me dando aqui a fábrica civil que eu gostaria de ter em troca dos meus equipamentos. A Yugoslávia ofereceu aqui sete fábricas, é isso? Pelos meus equipamentos de suporte. Maravilhoso. Deixa eu ver se é isso mesmo ou eu li errado. Na verdade, é setenta de poder industrial e não sete fábricas. Let's go. Right Wing Policy. Já acabamos de pegar aqui. Maravilhoso. O que significa que nós podemos descer ainda mais aqui na nossa... Na nossa... Cara, o tamanho da árvore. O tamanho da árvore de foco que a Finlândia pegou. Meu Deus. Aqui, pessoal, nós temos dois caminhos. Um caminho para a gente fazer uma revolta militar aqui mesmo. E o outro caminho para a gente abrir um discurso público, tá certo? Nós queremos a revolta porque nós queremos fascistar o mais rápido possível. Vamos lá. Nós preparamos aqui a cúpula militar, né? Vamos dar um ok aqui. E agora nós já estamos comendo setenta e nove por cento aqui, tá certo, pessoal? Quando isso aqui chegar em cem por cento, nós teremos a nossa revolta. Uma coisa que daria para fazer... Na verdade, eu vou guardar alguns pontos aqui que esses pontos vão ser importantes para mim. Vamos lá. Vamos selecionar aqui de novo. Vamos com o regime fascista. Vamos aceitar isso aqui. Perfeito. E ficar de olho nisso aqui. Electronic Mechanical Engineering pronto. Vamos para o próximo. Caramba, galera. Infelizmente, dei uma vacilada aqui. Não era para ter deixado isso aqui estourar. Mas eu perdi o dia aqui do foco nacional. O foco nacional já aconteceu. Mas esse cara aqui já é o nosso cara fascista que nós vamos utilizar. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Eu deveria estar treinando algumas dessas unidades aqui. Deveria estar treinando algumas dessas unidades. Repara, eu não tenho equipamento para treinar isso aqui. Só que eu tenho um mercado internacional onde eu posso simplesmente cancelar o que eu tinha pedido para eles fazerem. E agora, pessoal, eu consigo treinar esses caras. Nós já podemos dar deploy em duas cavalarias aqui. Eu vou dar deploy em uma cavalaria aqui e outra aqui do outro lado. Porque nós vamos precisar delas. E agora, pessoal, finalmente eu consegui capturar aqui a Finlândia, tá certo? Captulei ela, conseguimos quebrar ela, perfeito. E agora somos a White Finland, que de fato é fascista. E o lado bom disso aqui é o seguinte. Nós vamos pegar algumas coisas. Primeiro, vamos fazer o War Economy aqui o mais rápido possível. Vamos selecionar um foco nacional aqui que eu acabei me esquecendo. Vamos fazer a supremacia do norte. Na verdade, vamos colocar a proteção do Hike e depois nós vamos fazer a supremacia do norte. Let's go. Vamos ainda, pessoal, selecionar alguns generais aqui primeiro. Vamos fazer um Marechal. Provavelmente eu acho que a gente não tem. Esse cara aqui é Ranger e Winter, né? Vamos promover esse cara aqui que ele é bem interessante. Vamos colocar aqui a Adaptável, Winter Expert, Organization First. Faz muito sentido pegar esse cara aqui para cá. No nosso caso, nós vamos pegar esse cara aqui. Esse cara aqui me parece muito, muito, muito forte. Vou colocar eles aqui e eu coloquei eles para treinarem porque faz sentido para a gente. Para a gente estar ótimo por enquanto. Outra coisa que vai fazer muito sentido para a gente é contratar um Silent Workhorse para aumentar nosso grande poder político aqui. O grande poder político da Finlândia é bem comprometido no início. Eu tenho que fazer vários cliques, pessoal. Inclusive, um dos cliques que eu deveria fazer é começar a organizar essas coisas aqui. E para começar, nós vamos começar clicando em Tiste de Maces aqui justamente para aumentar o nosso apoio. E agora nós já podemos começar a treinar alguns exércitos. Eu vou treinar alguns caras desses aqui. Agora que nós pegamos a ajuda aqui do Hank, vamos clicar aqui, demos acesso militar para eles e tudo mais. Então, maravilhoso para a gente. Vamos aqui também selecionar como foco agora justamente com Finish Supremacy in the North. Tá certo? Eu não quero entrar no eixo. Eu quero fazer a Supremacia Nórdica. Muito mais interessante, né? Indústria Dispersa nível 1. Beleza. Pegamos Mechanical Compilding também. Muito bom, pessoal. O que nós vamos fazer? Vamos para a Indústria Dispersa nível 2 e vamos para a Construção aqui nível 2. Finalizamos a Supremacia do Norte. Muito bom, pessoal. Agora nós vamos justamente... Vamos lá, pessoal. Tem alguns caminhos aqui que nós poderíamos tomar. O que eu quero tomar é o do Academic Karelian Society. Ok. Tudo bem? Acho que isso aqui vai nos ajudar um pouquinho mais agora. Só que... Lembra que eu estou guardando meus pontos de poder político? Tem um motivo, pessoal. Olha só. O que acontece? Nós vamos precisar clicar aqui e nós vamos agora... Olha o que apareceu para nós. Políticas estrangeiras, tá? Nós vamos começar a influenciar a Suécia, a Noruega e a Dinamarca a se tornarem fascistas. Como? Nós vamos clicar aqui. Promote ideology release na Suécia. Clicar aqui. Vamos também promover isso na Noruega. Aqui. Pronto. E vamos promover isso também na Dinamarca. Por que eu não vou promover em tudo, pessoal? Porque isso vai gastar a minha geração de poder político aqui. Nós vamos precisar bastante depois também. Isso aqui vai ficar por 90 dias e daqui a 90 dias nós temos mais ações para tomar. Presta atenção. Veio o Pacto do Anticomiterno. Com certeza eu vou entrar. Afinal de contas, a União Soviética é o meu principal inimigo. Let's go. Academic Karelian Society. Muito bom. Nós podemos descer até aqui e depois descer até aqui ou vice-versa. Sinceramente, nesse caso aqui, pessoal, eu estava pensando em descer por aqui, por Manturva primeiramente. Mas não. Vamos, na verdade, fazer o movimento patriotista do povo aqui. Por quê? Isso aqui vai mover as relações aqui, o trust público aqui, justamente para o lado onde nós precisamos. Let's go. Acabamos de terminar o Improved Machine Tools, o que é maravilhoso. Não adianta a gente tentar descer agora, senão nós vamos perder muito tempo tentando pesquisar a próxima coisa. Mas uma das coisas que nós poderíamos fazer é justamente pesquisar o próximo nível de artilharia. Isso aqui faz muito sentido. Temos o movimento público patriotista aqui e agora nós poderíamos pegar vários caminhos. Vamos descer, pessoal? Ok. Mustapai Dai. Deixa pra lá. Não vou falar esses nomes, não. Prestem atenção agora. Cinco dias, tá certo? Pra gente finalizar aqui justamente a nossa promoção do fascismo nesses caras. Se nós clicarmos aqui na Suécia, na Noruega e na Dinamarca, nós vamos ver que o fascismo aumentou aqui. Por que na Noruega não? Deixa eu ver. Fiz alguma bobagem? Pessoal, eu esqueci um pequeno detalhe. Outra coisa que eu deveria ter feito... Vamos lá. Era ter melhorado a relação com esses caras, tá? Melhorar a relação com esses caras aqui é meio que primordial. Sem melhorar a relação, não vou conseguir fazer o próximo passo. Terminamos nosso foco. Eles nos dão essas unidades aqui que são fracas, na verdade. Porque são milícias, se eu não me engano. Deixa eu até olhar o template. É, é um template bem fraco. Mas tá ok, né? Pra quem não tem nada, qualquer coisa é o dobro. Vamos colocar esses caras aqui e adicioná-los aqui. Vamos continuar com o foco nacional. Vou continuar descendo aqui justamente movendo a esperança pública aqui, né? Pra direita. Let's go. E agora, pessoal, que nós temos 65 de opinião com essas nações, vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer um detalhe, pessoal. E é o porquê de não estar usando Iron Man Mode, tá? Nós vamos salvar aqui o jogo. Vou dar um save aqui, perfeito. E vamos tentar a primeira pressão. E a primeira pressão que nós vamos fazer vai ser no governo da Suécia. Vamos fazer aqui. Vamos tentar fazer essa pressão. Vamos ver se eles vão ceder a pressão. A pressão vai ser daqui a alguns dias. Meu Deus, monte de coisa tá acontecendo. Construction 2 acabou de terminar. E Disperse Industry também. Maravilhoso. Isso aqui não dá pra descer mais nada aqui. Vamos começar a melhorar a nossa infantaria agora. Primeiramente você, porque vai fazer sentido. Segundamente você, porque vai fazer sentido. A artilharia que também acabou de terminar. Vamos descer pra artilharia nível 2, porque pra nós vai ser muito bom. Dessa vez eu vou começar a usar as companhias. Último dia de pressão sobre o governo da Suécia. Vamos ver o que vai acontecer. Terminamos a pressão. Veio justamente o novo governo sueco. Vamos clicar aqui. Pum. E olha o que aconteceu, pessoal. Nada por enquanto. Ele ainda não quer entrar na minha facção. Não! Mas o fato é que nós podemos começar a pressionar outros também. Vamos pressionar aqui agora justamente a Dinamarca. Ok, pessoal. A opção de colocar a Suécia aqui na facção apareceu. E é isso aqui que a gente precisa, tá? Vamos invitar ele aqui. Ele aceitou e agora ele está na minha facção. Muito bom. Primeiro parte do plano feita. A Dinamarca também vai juntar a minha facção. Ela já se uniu à minha facção diretamente. O que é maravilhoso, pessoal. Muito bom. Falta agora a última, que é justamente a Noruega, tá? Qual que é o problema da Noruega, pessoal? Ela tem pouquíssima pressão fascista aqui. Então isso é um grande problema. Precisa de bem mais do que aquilo ali. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Essa aqui é a parte mais difícil. Quer saber? Como a gente já tem os outros dois. Vou fazer o save aqui de novo. É, pessoal. E vamos clicar. Let's go. Terminamos o nosso foco. E agora eu preciso muito descer até aqui. Keepers of the North. Tudo bem? Então tem que descer toda essa parte até aqui. Vamos primeiramente com você. Vamos agora, pessoal, pegar esse cara aqui. É o Nacionalismo Luterano Priest, tá vendo? Que vai nos dar manpower. A gente precisa desse 200 de manpower. Manpower é um problema bem grande aqui pra Finlândia. A pressão sobre a Noruega vai vir agora. Veio. Só que eles recusaram. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal, é pegar esse Wargoal. Vamos pegar agora nossos soldados. Colocar a nossa linha aqui e montar uma linha de ataque. Porque nós vamos declarar essa guerra aqui. Uma vez posicionados, vamos declarar a nossa guerra. E vamos chamar nossos aliados. Nós vamos precisar deles. Ok? That's cool. Aparentemente tem uma revolta acontecendo lá na Noruega. Nós podemos decidir se isso vai nos ajudar ou não, né? Eu posso aceitar essa cúpula do fascismo lá ou não. Vamos aceitar. Não tem porquê, não. E ela nasceu exatamente aqui, ó. Olha que legal. Vamos... Eles já nasceram declarados de guerra. E já estão aliados a mim. Maravilhoso. Eu vou chamar aqui... Ah, você não vai aceitar? Filho da mãe. Why? O que que tá querendo mandar? O que? Voluntários pra mim. Vamos mandar que a gente aceita. Terminei a legião da honra aqui. Ok. Vamos continuar descendo aqui ainda mais. Nós estamos ganhando equipamento da Dinamarca. Eu vou aceitar. Não tem porquê, não. Equipamento de suporte... Weapons nível 1 de suporte. Vamos pegar o nível 2. Mas, bom. Terminamos a guerra, pessoal. Vamos vir aqui. E... Eu poderia simplesmente entregar isso aqui pra Noruega. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Aparentemente, eu não vou conseguir fazer nada. Vou ter que passar aqui algumas vezes. Vamos tentar pegar... O... Os navios desses caras. Não tem problema nenhum esses caras estarem aqui e ter conquistado o território, pessoal. Problema nenhum mesmo. Vamos pegar esses caras e voltar pra cá. Vários navios aqui, na verdade, que nós pegamos dentro. Vamos trazer eles pra cá, se possível, por favor. Terminamos o nosso foco, pessoal. Agora vamos esse aqui para Finish e Rendentismo aqui. Eu fiz um pouquinho errado, mas vamos lá. Improved Infantry Equipment nível 1. Nós podemos andar um pouquinho mais aqui. Mas, na verdade, agora eu acho que eu vou com os motorizados. Vamos também, pessoal, pegar aqui Improved Work Conditions. Tá certo? Não é a melhor hora pra se pegar, mas... A gente precisa subir aqui um pouquinho da nossa estabilidade. Terminamos o Finish e Rendentismo aqui. E agora chegou a hora mais esperada, que é pegar Keepers of the North. Vamos pegar isso aqui rapidinho. Vocês vão ver a maravilha que é. Support Weapons 2. Muito bom. Além disso, o Reich Alemão está fazendo aquelas velhas boas voeiras dele. Vamos agora, pessoal, pegar justamente mais pesquisa. Nós temos a nossa fábrica, nosso ponto justamente nos nossos rifles. Soft Attack, ó. Acho que é mais importante pra gente nesse momento. E vamos trocar aqui a produção de artilharia com a nossa fábrica também, que vai ser importante. Vamos trabalhar aqui um pouquinho, pessoal. A primeira coisa que eu gostaria de fazer seria justamente tirar esses engenheiros dessa divisão aqui. Eu realmente não quero esses engenheiros nessa divisão. Vamos tirar esses caras daqui, que isso aqui vai nos ajudar um pouco. Vai recuperar um pouquinho de equipamento de suporte pra gente. Aproveito de artilharia em nível 2, muito bom. Nós até poderíamos tentar descer aqui, mas acho que não vale muito a pena. Vamos melhorar aqui agora a parte de anti-aéreos. Vamos aproveitar e trocar isso aqui por artilharia em nível 2. Vamos aproveitar aqui, pessoal, e contratar esse cara aqui. Cadê ele? Capitão da indústria. Exatamente, capitão da indústria aqui. Porque nós teremos algumas infraestruturas, algumas outras coisas aqui pra construir daqui a pouco. E nós vamos precisar mesmo, tá, pessoal? Eu estou tentando construir um hub aqui, um hub aqui, e conectar essas coisas justamente porque nós vamos precisar da passagem de suprimento aqui. Caso a gente queira, de alguma forma, segurar a União Soviética. Vai ser complicado, mas a gente precisa. E agora chegou o momento, pessoal. Momento de terminar o Keepers of the North. Olha só que bonito. Que coisa linda, pessoal. Vamos soltar aqui. Noruega se entregou. Dinamarca se entregou. Islândia se entregou. E Suécia se entregou. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa a quantidade de fábricas agora, pessoal. E sabe o que mais? Ainda dá pra proclamar a União do Norte pegando um monte de Manpower aqui. Porque tudo vai se transformar em meus cores agora. Olha que maravilha, pessoal. Pum. Pronto. Nordic Empire. Agora tudo isso aqui é meu. Nós temos o Manpower necessário pra controlar isso aqui. Isso aqui é o pulo do gato, pessoal. Isso aí é o que muda tudo. E agora é realmente só se nos prepararmos para a guerra contra a União Soviética. Acabei de setar esse front aqui, pessoal. Deixa a galera vir. Fizemos a unificação do Norte. Deixa todo mundo vir pra cá. Acho que eles estão vindo. Beleza. Eu fiz isso porque eu quero ver quanto de aço e quanto de outras tranqueiras que nós estamos produzindo. Produzindo o suficiente, né? Pra segurar a nossa produção. Nossa produção está acontecendo aqui. Eu vou colocar, além disso, um trem civil aqui em cima. E nós queremos também caminhões, tá? Caminhões aqui vão ser importantes pra nós. Nós não vamos ter borracha, provavelmente. Vamos pedir isso do Reino Unido mesmo. Vamos pegar aqui essa coisa deles. E toda a galera já está vindo pra cá. Lado bom também, pessoal. Nós temos agora um trilhão de fábricas produzindo coisas aqui. Nós precisamos, de fato, construir esses hubs aqui. Sem os hubs nós não vamos conseguir fazer quase nada. Então vamos que vamos. Só que nós vamos fazer isso no próximo episódio, pessoal. No próximo episódio, o Império Nórdico, então, vai lutar contra a União Soviética. Espero que tenham gostado. Mais pra vocês, vocês estão comigo. Um abraço, tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho